Tiago 1. Prefácio e Saudação. Acerca de Provas e Tentações. Tiago, Servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às doze tribos que andam dispersas, Saúde! Meus irmãos, tem de grande gozo quando caírdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto e ser-lhe a dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz de Deus o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas.